Reunidos aqui no cenáculo de amor Pedimos forças pelas mãos de Maria Ela conhece bem todos seus queridos filhos E não deixará faltar para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Sim Nossa Senhora, nós clamamos, nós pedimos A ti, oh mãe, tu que conheces os nossos corações Porque somos teus filhos Sabes exatamente as necessidades de cada um de nós Assim como uma mãe, eu sou mãe Conheço bem meus filhos As reações, quando eles estão mais tristes Quando eles estão mais alegres, eufóricos Quando eles estão necessitados de alguma coisa Seja material, emocional, espiritual Assim a Nossa Senhora é conosco Apresente agora O que você gostaria de pedir Que Nossa Senhora interesse por você E para você Nesse tempo que nós estamos vivendo De clamor ao Espírito Santo Ela conhece bem Todos os seus queridos filhos Todas as nossas necessidades E ela que leva ao Divino Espírito Santo Porque como ela estava em Pentecostes Junto com os discípulos Com o povo de Deus reunido no Senado Ela também pede e clama junto conosco Vinde Espírito Santo Vinde Vinde em nossas aflições Vinde em meio às nossas necessidades Se você precisa de um fruto do Espírito Se você precisa de paz Se você precisa de tranquilidade De bondade Se você precisa da graça Do Espírito Santo de Deus Para enfrentar alguma situação A força do Espírito Santo de Deus Para enfrentar qualquer que seja a situação Peçamos agora Junto com Nossa Senhora No Senado Esse novo Pentecostes em nossas vidas Estamos reunidos Embora estejamos aqui E você aí Mas o amor de Cristo que nos une Também Faz transbordar em nós A certeza Com a força da nossa fé De que somos atendidos Quando nós clamamos Bom dia Angelita Bom dia Zenita Deus abençoe vocês Sejam bem-vindas Sejam bem-vindos Tem mais pessoas Aqui na live Não consigo visualizar o nome Se puder deixar um bom dia Para eu te receber melhor aqui Mas que Nossa Senhora Já vá acolhendo Cada pessoa que entrar aqui Cada intenção Que vai ser colocada Cada intenção Que você trouxe Para apresentar A Jesus E a Nossa Senhora Nessa manhã Que Deus acampe Anjos celestiais Ao redor dos nossos Ao redor de nós Nos nossos lares Para que sejamos Para que sejamos protegidos Por Deus Por Nossa Senhora E pelos anjos Bom dia Maria Seja bem-vinda Vanusa Bom dia Vanusa Bom dia Lene Lene Cássia Bom dia Sejamos todos Acolhidos Por Nossa Senhora Pelos anjos E santos Nessa manhã Pelo sinal Da Santa Cruz Livre-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos Esse terço Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedem-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela conversão Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Pelo aumento E santificação Do clero Pelo nosso paroco Pela santificação Das famílias Pelas missões Pelos doentes Meu Senhor Que são tantos Nesse mundo Pelos agonizantes Por aqueles Que pediram Ou que prometemos As nossas orações Por todas as nossas Intenções particulares Que agradam a Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor E pela paz No mundo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu Ingo Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder E o Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o Apóstolo Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado E seu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde é de vir A julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Chuva gostosa E na Zenita Louvado seja Deus Que assim como essa chuva Cai aí Que as bênçãos de Deus Também Caiam sobre todos nós Sobre a nossa A nossa família Sobre todos os necessitados Nessa manhã Glória a Deus Exaltina Bom dia Seja bem-vinda Deus te abençoe Que Nossa Senhora Já visite o seu lar E visite o seu coração Para acolher tudo Que você traz hoje Para apresentar para ela Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Com o Espírito Santo Abençoai-me Ó Filha do Eterno Pai E não permitais Que ofenda meu Deus Com pensamentos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Bom dia Quênia Seja bem-vinda Deus te abençoe Que Deus Já acolha Cada intenção Que você traz hoje Por tudo que você Tem planejado Com suas filhas Com sua família Que Nossa Senhora Passe à frente Eis aqui A escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Abençoai-me Ó Filha do Eterno Ó Mãe do Eterno Filho E não permitais Que eu ofenda Meu Deus Com palavras Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Abençoai-me Ó Esposa Do Espírito Santo E não permitais Que eu ofenda Meu Deus Com obras E omissões E fazei que Sobretudo O ame Sempre De todo Coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Bom dia Nailto Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Esposa Filho Seu trabalho Seja sempre Bem-vindo Meu irmão Rogais por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém E hoje Contemplaremos Os mistérios Gloriosos Obrigada Meu Senhor E meu Deus Pela oportunidade Que nos dá Com mais um dia Que se inicia Ajude-me Meu Senhor A reconhecer sempre O tamanho Da minha pequenez O meu nada Diante de tanta Grandiosidade Vossa Canalize aqui Senhor Jesus Nesse nada Através desse Momento Oracional Canalize As suas graças E a sua misericórdia A todos os seus Filhos e filhas Que aqui vem Em confiança A vós E na esperança Do seu socorro E da sua proteção Amém Sinto forte aqui Em meu coração Para suplicar A ti Meu Senhor Por pessoas Com problemas No fígado Pâncreas Vesícula Intestino Hemorroidas Emorroidas De Cristo Nosso Senhor É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres Bendito Bendito Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rezo por todas as pessoas que sofrem com o câncer, com os efeitos da quimioterapia Com a tristeza que muitos sentem no coração, meu Senhor, por estar num tratamento tão prolongado, doloroso Sim, Senhor, misericórdia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa infinita misericórdia, Maria Santíssima, nos seus vários títulos e adjetivos, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazê o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Rezo por todos os enfermos mais uma vez, meu Senhor. Quantas dores, quanta gente passando por morfina nesse momento. Ô Senhor, visitai, socorrei, curai. Rezo por Wilson Pereira, por todos que estão vivenciando alguma situação cirúrgica. Rezo pelos pais e tios de Wilson, os tios que vivem em tratamento de saúde. Lembro também de rezar aqui para o Senhor João Alfredo, que sempre reza conosco. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó o pão nosso de cada dia, nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos trabalhadores braçais. Quanto, Senhor, que é tanto suor derramado para pouco receber no final do mês. Abençoai e fortalecei, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas causas na justiça, causas de aposentadoria, ajuizai essas causas, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela harmonia e pelo diálogo nas famílias, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazê o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Ó Deus, saciai-nos com os vossos dons. Rogo a Deus por porta de emprego, aprovação de currículos, promoção de cargos da empresa, pelos trabalhadores em geral. Abençoai-os, sustentai as empresas, meu Senhor, sustentai os empregadores. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos com Maria no cenáculo, em Jerusalém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que sofrem com hipertensão arterial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Fátima. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Nossa Senhora, acolha o que você traz hoje para apresentar para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Bom dia, Maria Deusa, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que Jesus continue fortalecendo a sua família que está enlutada, que Nossa Senhora fortaleça vocês todos os dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Senhor Jesus, protegei, dê livramentos a quem está nas estradas nesse momento, quem vai estar viajando hoje, essa semana. Rezo aqui hoje também pelos meus pais, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, todos os nossos familiares. Rezemos pelos nossos afiliados, nós temos obrigação e amor de rezar pelos nossos afiliados, pelos nossos vizinhos e amigos, pela conversão dos nossos inimigos. No quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Oleguina, bom dia, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Nossa Senhora, passe à frente das suas causas que você traz hoje no coração, para você, para sua família, para quem você trouxer, para quem você trouxe hoje algum pedido à Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. Ó o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Mônica e Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, São João Paulo II, São João da Cruz, São João de Deus, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde iluminar cada família que reza aqui agora, aquelas famílias que vão rezar depois, cada um no seu tempo de disponibilidade. Traga, Senhor Jesus, a cada família, a saúde, a prosperidade, a paz, a paz a cada um dos seus filhos e filhas. Abençoai, meu Senhor, em todas as suas necessidades. Amém. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu, como rainha de todos os anjos e santos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, se nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Nossa Senhora já vai acolhendo o que você traz hoje para apresentar ao coração dela e ao coração de Jesus. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, esvazie-me de mim e me enche de vós Querida Mãe, Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma E que eu possa ajudar outras almas a se salvarem também Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fundo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia São Sebastião, rogai por nós São Francisco de Assis, rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia Bom dia, socorro, Deus te abençoe, minha querida, seja bem-vinda sempre Deus abençoe sua família Nossa Senhora, acolha o que você traz hoje para apresentar para ela Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa, salve A vós gradamos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver Ó depois deste deste erro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus, Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos por vós Em todas as necessidades em que nos encontramos Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tenha a vós recorrido Invocado o vosso santíssimo nome E implorado a vossa singular proteção Fosse por vós abandonado Animados com essa confiança, a vós recorremos Tomamos-vos de hoje para sempre Por nossa Mãe, nossa protetora Consolação e guia Esperança e luz na hora da morte Livrai-nos de tudo que posso ofender-vos, minha Mãe E a vosso santíssimo Filho Jesus Preservai-nos de todos os perigos Da alma e do corpo Dirigi-nos em todos os negócios Espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que trilhando o caminho da virtude Possamos um dia ver-vos e amar-vos Na eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém E o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida Sejamos sal e luz na terra Pela intercessão de Nossa Senhora De São Miguel Arcanjo De São José E de São Lourenço Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Eu rogo a Deus por bênção de proteção De livramento De cura De calmaria De paciência A todas as pessoas que vão estar na lida agora Vão estar saindo para trabalhar As donas de casa Aos que vão estudar Aos que estão providenciando o tratamento de saúde Abençoai, Senhor Protegei Livrai Fortalecei Amém Gratidão a Deus por ter trazido vocês aqui Para rezar conosco Porque Deus não reúne um povo à toa Certamente Ele tem bênçãos e graças para nós É só a gente observar Se a gente não dá atenção As bênçãos Essas graças do Senhor passam E a gente nem percebe Os mistérios de Deus são minuciosos Gratidão a vocês Por estarem aqui com tanto zelo à Nossa Senhora Com tanto amor e confiança A Jesus e à Nossa Senhora Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria Bom dia Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa